Música Vou junto com vocês, pedalando e indicando caminhos para esse mundo maravilhoso de duas fotos. E aí, vamos comigo? Vamos pedalar? Música 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 Para fazer uma lavagem em casa, a primeira coisa é tirar a sujeira superficial com água, certo? Então, depois, algum desengraxante, né? Pode ser biodegradável, pode ser biodegradável, pode ser biodegradável, biodegradável cítrico e tal, esse que a gente usa em bicicletarias, que é específico para a bike, né? Esse eu encerrei, a borrifação, aí pode, nas partes mecânicas, usar um pincel. É, dá uma, tem que dar 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 alguma... Então, de pincel, acabei. E agora vamos de detergente, uma detergente comum. Música Eu falei do lance do detalhe da corrente, que é uma peça que você tem que lavar bem, né? Se o conjunto motriz é importante, mas a corrente tem que estar sempre limpa, né? Sim, a gente acaba lavando bastante. E é diferente o lance da lavagem da bicicleta e da lavagem do carro. Lavagem do carro é estética, né? O cara, você tem o carro limpo por dentro, limpo por fora. A bicicleta, quando você limpa, não é só o estético, você está limpando a parte mecânica. Então, não é uma frescura gastando água. Na realidade, é um outro lance, né? A bicicleta é diferente do carro, né? Uma gota em cada elo. Uma gota em cada elo. Mais é ruim, menos é ruim. É isso aqui, ó. Porque o que entra em contato com a coroa, a cassete, é esse rolete do centro da corrente. O resto não precisa de lubrificação. Isso aqui é essencial. É primordial que você tenha alguma lubrificação que não seja o óleo adequado, ou a bicicleta não esteja tão limpa, mas essa limpeza e lubrificação periódica é primordial, né? E aí, o segundo passo, que eu vou dar uma borrifada de WD aqui em algumas partes. Vou começar por aqui, tá? Isso é mais estético mesmo, né? Ou vai inibir corrosão em cabeça de parafuso. Isso não é uma lubrificação, isso aqui é um óleo, é um desengripante, né? Mas ele pode ir na pintura que não tem problema, deixa um aspecto mais bacana, fica brilhante, a bike fica com cara de limpa. Tchau, tchau. Tchau.